Então, Jazz, eu queria começar aqui perguntando por que o atendimento ao cliente é tão importante de forma geral para o comércio. Bom, segundo a Zendesk, num relatório que eles divulgaram no ano passado, que é o CX Trends, eles falaram que 70% dos clientes que têm uma boa experiência de compras, ele tende a gastar mais na loja. E por outro lado, 73% dos respondentes disseram que se eles não têm uma boa experiência de compra, eles vão procurar a concorrência. Então é super importante. E aí o impacto disso é, a gente quer fidelizar esse cliente, a gente quer que ele tenha uma experiência legal, a gente quer que ele tenha uma satisfação elevada, para que ele volte a comprar com o vendedor e recomende também a loja. Então é super importante. E na Shopee, tem formas muito fáceis de aproximar o cliente do vendedor, né? O chat é super tranquilo para eles conversarem, interagirem, então esse relacionamento na Shopee é bem tranquilo de fazer online. Não, super. E assim, para mostrar que o atendimento ao cliente não é só essa questão da fidelização, mostrando em informação aqui que ele é responsável também por parte da conversão de venda. E aí E aí